E aí pessoal, tudo tranquilo? Se você está procurando uma encadernadora para a espiral e está com dúvidas sobre qual equipamento comprar, nós vamos te apresentar três opções. Se você está iniciando com encadernação, a gente tem aqui um kit bem legal para quem está começando. O nosso kit vai em 100 espirais em quatro tamanhos diferentes. Vai o de 7mm para 25 folhas, o de 9 para 50 folhas, o espiral de 12mm que é para 75 folhas e o espiral de 17 para 100 folhas. E acompanha também 100 capinhas, 50 transparente e 50 da preta. E vai junto com a encadernadora da Marpax Ofício Standard. Essa encadernadora, a capacidade dela é para 15 folhas. Ela fura 15 folhas por vez e faz encadernações até o tamanho A4 e Ofício. Um outro modelo de encadernadora que eu vou apresentar para vocês é a Master 20. Essa encadernadora aqui, ela é um pouquinho mais robusta. Ela tem a mesa maior, tem a capacidade de perfuração maior. A capacidade é para 20 folhas. Com essa máquina, você consegue um rendimento melhor nas encadernações. E o outro modelo é a Spiramatic A3. O legal dessa máquina é que essa máquina praticamente não vai perder nenhum serviço de encadernação. Você consegue fazer encadernações A4, Ofício, e até o tamanho A3. A capacidade dela de perfuração é de 15 folhas por vez. Eu vou fazer uma encadernação em cada uma delas. E vou falar mais um pouquinho sobre cada uma. Para tentar tirar todas as dúvidas. Para fazer encadernação, geralmente, aqui no caso, todas as três, elas têm dois ajustes que a gente tem que fazer. O primeiro ajuste é para a gente evitar esse furo cortado que tem na folha. Para a gente evitar esse furo, o ajuste é feito através desse pino. Esse pino guia. Para a gente ajustar esse pino, é só a gente soltar essa alavanca aqui do lado. O pino fica móvel. Aí você já coloca uma folha aqui na área de perfuração. Com a folha aqui, você já consegue identificar onde os furos vão descer na folha. E já consegue travar ela aqui no lugar certo. Vamos ver se deu certo. Pronto. Esse ajuste já está feito. Um outro ajuste que a gente tem que fazer também nessa máquina É aqui na parte de trás. Que é o ajuste do esquadro traseiro. Aqui no esquadro ele tem três marcações. Dois, quatro e seis. Aí como que você sabe em qual posição que você tem que ajustar esse marcador? Aí você tem que identificar aqui nessa tabelinha que ela tem aqui na frente da encadernadora. Um exemplo. Se você for fazer uma encadernação com cinquenta folhas Você deve ajustar o esquadro na posição dois E utilizar um espiral de nove milímetros Uma encadernação com cem folhas Você ajusta na posição quatro o esquadro E usa uma espiral de dezessete milímetros Uma encadernação com duzentas folhas Esquadro na posição seis E espiral de vinte e nove milímetros E é bem tranquilo Aí as únicas coisas que a gente precisa ajustar é isso Como eu vou fazer uma encadernação com mais ou menos quinze folhas nessa máquina Então eu vou deixar aqui na posição dois O esquadro O pino aqui já está ajustado Então é só encaixar as folhas e furar Cadernações com espiral Você pode fazer com até quatrocentas e cinquenta folhas Que é o limite dos espirais Mas geralmente No caso dessa aqui você tem que furar de quinze em quinze folhas Encadernadoras geralmente é quinze e no máximo vinte folhas Que você tem que furar por vezes As capinhas para encadernação Geralmente são PP ou PVC Geralmente eu uso uma capa transparente na frente E uma opaca no fundo Quem está começando na área de encadernação Quem está querendo comprar equipamento Sempre fica muito na dúvida com relação a Esse processo de colocar o espiral Esse processo geralmente é manual Tem equipamentos que fazem a colocação do espiral Mas ele é interessante só para quem tem um grande volume de encadernação Para quem está começando na área e tem uma quantidade pequena de encadernação Não é interessante Depois que você passou o espiral Aí tem que fazer um acabamento Esse acabamento você pode fazer com a mão É só amassar a ponta dele aqui para ele não ficar saindo nos furos Ou você pode comprar também um alicate para acabamento Esse alicate ele corta o espiral, o restante, a sobra E amassa a pontinha do espiral E está pronta a nossa encadernação Processo bem rápido Simples Aqui na Master 20 Os ajustes aqui de imagem É o mesmo Da stand Os quadros traseiros também é a mesma coisa Para essa encadernação aqui A gente vai fazer uma encadernação com mais folhas Aqui tem mais ou menos 100 folhas Aqui tem mais ou menos 100 folhas O custo de uma encadernação A encodernação A4 é de mais ou menos R$ 0,50, R$ 0,50, R$ 0,60 e hoje o preço de venda de uma encodernação é de mais ou menos R$ 3,55 até R$ 10, dependendo da quantidade de folhas. Então a encodernação é um negócio muito bom, a margem de lucro é muito boa, é um negócio que vale muito a pena. Até para uma quantidade de folha maior, o processo de colocar espiral também é muito fácil, só questão de prática mesmo. Então, vamos lá. E para finalizar, a encodernação A3, espiramatic. Ela aqui só os ajustes, que é um pouquinho diferente, mas é só o jeito de regular, que é um pouco diferente. Aqui o pino guia, ele é uma rosca, é só desapertar e ajustar. A tabelinha, em vez de ser aqui na frente, é aqui atrás. E o esquadro traseiro também é aqui do ladinho. Mas é bem tranquilo, tem que ter um ajuste. Ela capacidade é 15 folhas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. O custo de uma cadenação A3 é bem próximo do espiral A4. É em torno de R$1,00, mas em comparação o preço de venda é bem mais caro. Então assim, vale muito a pena você ter uma máquina A3, você consegue ter uma margem de lucro muito boa. O custo de uma encadernação é em torno de R$1,00 e o preço de venda é na média de R$10,00, R$15,00, dependendo da quantidade de folhas que vão ser encadernadas. Geralmente não aparecem tantos serviços no tamanho A3 quanto no A4, mas quando aparece você tem uma margem de lucro muito boa. Está pronta a encadernação A3. Bom, é isso. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas, que tenha ajudado vocês a escolher o melhor equipamento. Mas se ainda tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente por telefone, por e-mail, pelo Skype. E é isso aí pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau.